Om Namo Bhagavate Vasudevaya A gente pegar essa experiência e dizer que todas as vezes que você for fazer as tangas você tem que fazer isso é o que a internet vai acabar falando, entendeu? A Bela Gil ou qualquer coisa vai fazer o negócio, vai fazer funcionar uma vez ela não vai experimentar aquilo durante um ano a gente vai falar lindo, foi maravilhoso, foi tudo de bom e etc, aí o que acontece? Talvez o seu corpo precise de 3 dias, 5 dias, 2 dias, não sei para precisar de uma nova dose de oleação e talvez se você for fazer a mesma prática de, vamos lá, viniar essa tanga amanhã e você fizer a mesma aplicação de óleo, o corpo já não vai absorver aquilo da mesma forma certo? Então traduzir Dhinachariyá enquanto rotina diária é um grande risco porque é um lugar de não perceber como o seu corpo está, não saber avaliar ele em termos de vata, pita e capa e fazer aquele negócio do tipo assim, ah, chá da Cláudia Rai e etc, ok? Então daqui em diante qual é o teu desafio? Vê, nesse período que o clima está favorável, que a época do ano que é adequada de fazer isso já foi um filtro, ok? Qual é a periodicidade que isso vai ser válido para você? Quando você estiver mais no teu processo próximo, não sei, né? Você já está na menopausa, mas suponha, né? No caso, a pessoa que estivesse ali com a consideração do ciclo mensal também se aquilo dali às vezes dava super certo quando você estava na fase A, talvez na fase B estivesse dando super errado, ok? Então o que é certo? É você ter uma prática de, que você está acostumado a fazer, você conseguiu botar só uma mudança nela, suave e você viu um grande resultado. Agora, qual é a periodicidade disso? Qual é a intensidade disso? E quando que aquilo dali vai deixar de ser muito bom e vai começar a atrapalhar? É o grande desafio da nossa prática, ok? Porque a gente está querendo, de fato, checar se aquilo dali está ajudando a nossa vida ou se a gente está fazendo aquilo só por papagaiada, ok? Muito bem. E aí o tema de eu escovar o dente, gente, vai ser um tema radical nisso. Porque a gente tem uma, digamos, uma forma bem evidente de checar se a gente está fazendo errado, que é cárie. Certo? Ou sensibilidade nos dentes, ou sensibilidade nas gengivas e etc. Eu reparei que, apesar de eu ter feito um esforço razoável, de ter feito certo, teve um link que estava duplicado naqueles que eu mandei para vocês. Não sei se vocês observaram. É porque o que era para estar no primeiro vídeo não estava, mas eu já corrigi, ok? E, assim, é necessário que vocês vejam todo esse material didático antes da sessão? Não, mas tem coisas que é óbvio que eu não vou falar tudo que está naquele material didático, certo? Então, se depois de um tempo vocês pararem para ver aquele material e ficar com dúvida, vocês mandam lá no grupo também, faz parte, ok? Muito bem. Sobre este, a sessão de hoje, a Cíntia já deu a largada lá, fazendo a seguinte pergunta. Qual é a ordem certa? A resposta é, claro, depende para quem, quando, como e onde. Ok? Mas a nossa perspectiva aqui vai ser do tipo, quem é que deve, de fato, fazer bochecho ayurvédico todo dia? Não sei. Não sei se isso é para ser feito todo dia. Quem é que, de fato, deve fazer raspagem de língua todo dia? Na nossa perspectiva, uma pessoa doente. Quero dizer, a nossa perspectiva não é precisar fazer raspagem de língua todo dia, é muito esporadicamente, no sentido de precisar. Ok? Então, quando que a gente vai ter que fazer esse bochecho, e esse bochecho é, de fato, com óleo de coco? Será que isso não é uma, digamos assim, uma nas coxas do Arimedad Itália? Vocês chegaram a ver o vídeo do Arimedad Itália? Aquele vídeo está top. E tem um outro vídeo também que o cara mostra como macerar o cravo dentro do óleo, né? E, assim, eu acho que a gente pegar uma mistura, por exemplo, de cravo em pó. Tudo que a gente já teve lá, né, Cíntia? Lá dos sabores que a gente fez de ervas, teve uma parte que a gente falou sobre os efeitos sobre o dente. Mas, gente, brasileiramente falando, um cravo que você pega e você amassa ele, né? Macera, morre. Um cravo, um canela que você faz a mesma coisa e folha de ninho ou pó de ninho, são coisas que a gente consegue encontrar no Brasil, que fazem parte da nossa, assim, do nosso universo cognitivo. Que, eventualmente, você pode fazer um teste com aquilo dali e não ficar uma coisa muito picante demais. A minha conclusão, ó, Karine, depois de assistir essa quantidade razoável de vídeo, é que, assim, não é para fazer escolha de coco. Quero dizer, se você não está fazendo isso com óleo medicado, o efeito daquilo é muito pequeno, não compensa. E aí tem uma outra questão, que é uma questão bem grave, que é assim, quanto que a gente deve sair botando óleo essencial na boca? Assim, botar óleo essencial na boca uma vez por semana é uma coisa. Botar óleo essencial todo dia na boca, aquilo em algum grau, vai vazar para o teu cérebro, cara. Porque, assim, existe uma porosidade no processo das gengivas, e por mais que você não engula aquilo dali, tem um monte de canal meio que aberto para aquele óleo essencial vazar também, né? Então, tem muito esse oba-oba de sair botando óleo essencial e um monte de coisa que você vai botar na boca. A minha proposta com isso é do tipo, cuidado. Porque a gente não sabe quais são as consequências de médio e longo prazo disso, entendeu? Pode ser que a pessoa fique cinco anos fazendo isso, depois de cinco, dez anos, a gente vê o efeito colateral lá na frente, que a gente vai falar, puta merda, sabe? Tipo, e agora? É que nem a história da cúrcuma. Tem lá, nesse vídeo, que aparece o cara fazendo três etapas. Esse vídeo eu achei o melhor de todos, e ele era sobre receding gums. Ele fala, o processo é primeiro sal, depois óleo e depois cúrcuma. Ele não fala para você pegar e pá, jogar lá uma pasta de cúrcuma, como que acaba sendo reduzido. Então, assim, um processo que a pessoa fez, primeiro uma lavagem com sal, depois ele lubrificou com óleo. Aquela cúrcuma provavelmente não vai bater direto no dente da pessoa, da mesma forma que se você não tiver feito essa etapa preparatória. Eu sempre achei meio esquisito essa história de ficar botando muita cúrcuma no dente. Ok? Um pelo aspecto da pigmentação, e outro pelo aspecto de que aquilo dali, a meu ver, ele é muito anti-cafa. E o esmalte do dente é uma substância cafa. Eu botei agora, que eu vou mandar para vocês, uma última, eu mandei lá no grupo, né? De uma dentista, e ela falando a partir do lugar da abrasividade, né? Um olhar mais técnico, ela fala, olha... Aum Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Aum